Fala galera, boa de luta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha, nosso programa semanal, toda sexta-feira, uma hora da tarde, em torno de uma hora da tarde aqui no UFC Fight Pass, sempre com um convidado especial, um comentarista da casa e hoje eu recebo, rapaz, uma mulher tão braba, mas tão braba, que o apelido dela é Killer, Karine Killer Silva. Tudo bem, querida? Tudo bem? Prazer te receber aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Tava na hora já dela vir, né, Carlão? Com certeza, a gente fala tanto dela, né? Chegou aqui. Pois é, falamos tanto e tão bem, né? Bem, lógico. Só falamos bem, né, Karine? Cheguei no camarim aqui, olha ele aí, o Carlão, falei, tá falando bem ou mal de mim? Oxe, sempre bem, né? Não tem como falar mal. Ó, eu já falei isso pra você, Karine, vou falar aqui em rede nacional, o Carlão é prova que o Carlão também, ele faz coro, essa é a minha opinião. Você, cara, é um dos melhores prospectos que a gente tem entre as mulheres, eu coloco você, vou ser injusto se eu começar a enumerar aqui, mas principalmente você, a Natália Silva, eu vejo assim, como duas meninas que tem potencial pra chegar muito longe, a gente repete sempre isso, né, Carlão? Uma nova geração, né? A gente tá até batendo um papo com isso, com ela aqui nos bastidores, uma nova geração de atletas e o que vai ser gerado delas, né? As novas meninas que irão chegar agora, que vão começar cada vez mais cedo, motivadas por ela e outras grandes atletas que vieram antes. Então é muito bacana esse momento do MMA feminino brasileiro, cara, é muito legal. É muito legal e uma coisa curiosa, né, é que ela tem o apelido Killer e é realmente uma matadora dentro do octógono, né? E é uma menina tão doce. Sorriso, né? Sorridente, linda, meiga. Obrigada. Como é que surgiu o teu apelido, Killer? Então, cara, apareceu logo nas minhas primeiras lutas ali, né, depois que eu estriei e tudo mais. Algumas meninas que eu lutei acabou indo de ambulância pro hospital e aí tipo, uá, a Karina tá indo lá matar os outros e aí pegou. É justo, é justo. Aqui, ó, você que tá com a gente nas redes sociais, no YouTube do UFC Brasil, tá na hora de você assinar o UFC Fight Pass, né? Pra quem ainda não assinou, tá aqui o QR Code que vai aparecer na tela, aponta a câmera do seu smartphone já pra você assinar na nossa plataforma, né? É o canal do UFC no Brasil. Você pode baixar o nosso aplicativo também que, na minha opinião, é o jeito mais prático que você tem pra assistir ao nosso conteúdo. Todos os eventos ao vivo, cards completos, séries, documentários, programas. Você pode reassistir a hora que você quiser os programas e eventos aqui no UFC Fight Pass. Beleza? Convite feito. Espero você pra fazer parte do nosso time Faixa Preta, hein? Karine, você hoje, você vive e treina já há alguns anos em Curitiba, mas eu quero saber lá atrás, onde tudo começou? Você nasceu em Mato Grosso do Sul, foi isso? Isso, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Certo. E aí com 15 pra 16 anos, os meus pais mudaram pra Santa Catarina em Navegantes, moram lá até hoje e eu fui junto. Entendi. Sentiu muita diferença nessa mudança? Nossa, muita. Nunca tinha saído de Dourados. Ah, é? Primeira vez, já foi de Malicuia. E deu certo. Foi muito bom. Uma experiência, assim, completamente diferente do que eu tava habituada a ter. E Dourados tem quantos mil habitantes, mais ou menos? Tem ideia? Agora sempre pegou, viu? É uma cidade pequena, grande, média? É grande. É a segunda maior do estado. Ah. É bem grande. Sim, sim, sim. É porque lá tem muito espaço, mas não é tudo muito ocupado também, né? Hoje eu acho que sim, aumentou bastante. As últimas vezes que eu fui pra lá, a cidade, principalmente o bairro onde eu morava, onde eu cresci, desenvolveu demais. De qual que é o bairro? É, Santa... Não, pera, deixa eu lembrar. Meu Deus do céu, esqueci. Santa Brígida. Santa Brígida. Santa Brígida. A gente chegou, literalmente, era tudo mato. Aí era a nossa casa, a casa de mais três ou quatro vizinhos. E hoje, se você for ver, é quase o centro da cidade. É muito grande. Olha só, expandiu, né? Expandiu demais. Crescimento, né? Crescimento. E você já praticava... Eu vi que você estava batendo um papo com o Carlão aqui já, antes do programa conversar. Você estava falando de esporte, né? Que você já praticava esporte por lá. Eu sempre fui do esporte. Desde pequenininha, gostava de correr, jogar futebol, basquete. Nem tinha tamanho, era um cisco de gente. Mas sempre gostei muito de esporte. E aí competi pela cidade, atletismo, salto em altura e salto em distância. E acho que cem metros com barreira. Mas não me lembro nem um ano, muito tempo atrás. Carlão, sempre que a gente está aqui conversando, né? Eu percebo que existe um padrão em atletas de alto rendimento. Você vê, ela não era da luta, mas já competia em outras modalidades. E atletismo. Nossa, que prepara muito, né? E ela fazia modalidades completamente diferentes. Salto em altura, ela fazia... Salto em distância. Salto em distância e o... É, cem metros com barreira. Cem metros com barreira. Que o salto em altura é completamente diferente, né? As valências, o tipo físico para você fazer o correr em barreira. Enfim, é diferente. Então, quer dizer, ela estava se testando ali em várias modalidades dentro do atletismo, que é um esporte que prepara muito. É muito legal. Já preparando sem saber, né? Estava sendo preparada... Sem dúvida. Sem saber para o esporte de alto rendimento, o MMA. É, e ela falou uma coisa, eu era um cisquinho, ou seja, você era pequena, eu não entendo o de atletismo, seria eleviando da minha parte, dar qualquer opinião aqui, mas o pequeno, nem uma dessas aí, de repente, por exemplo, o salto em altura, acho que o cara tem que ser mais alto, maior. Salto em altura, sim, mas os outros nem tanto. Nem tanto, né? Então, acabava que você fazia uma modalidade que nem tinha muito a ver com o teu tipo físico. Então, aí por ser muito competitiva, eu vi os amiguinhos fazendo e eu pensei, eu não vou ficar de fora, vou fazer também. É o que eu gosto de fazer? Nem tanto, porque era muito difícil. E você tinha que ter uma explosão muito grande para conseguir saltar. E eu não tinha, não tinha tamanho, não tinha explosão, não tinha nada, mas eu até estava, eu estava lá. E você fazia na escola? Eu fiz na escola e depois eu fiz pelo estado. Ah, você chegou a fazer num rendimento alto ali pelo estado. Ah, foi. E aí você mudou para navegante, você tinha 15 anos de idade? 15 para 16. E lá você conheceu as lutas? Então, não foi de cara assim, eu mudei para lá, passou algum tempo, estava na escola, passou uns 3, 4 anos e aí eu sofri um acidente e esse acidente que mudou completamente a minha vida. Que acidente? Como é que foi? Eu fui atropelada, eu estava andando de bicicleta lá, nesse dia eu estava indo fazer a mudança para próximo do trabalho onde eu tinha e acabou que deu tudo errado. Peraí, 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 você tinha 15 para 16 anos? Não, nessa época eu já estava com quase 18, estava com 18 já. 18 para 19. Você trabalhava com o que, né? Eu trabalhava em uma sorveteria. Sorveteria, você estava indo para o trabalho, é isso? Eu estava indo fazer a mudança que eu tinha alugado um apartamento próximo desse trabalho para poder ficar tudo mais fácil, para ganhar uma promoção melhor e crescer dentro da empresa. E aí acabou que na frente do lugar onde eu ia, eu fui atravessar, eu não me recordo porque foi um acidente muito feio, né? E eu não me lembro de nada e eu só acordei no hospital. Caramba, foi um carro que te atropelou? Foi uma moto. Uma moto? Foi uma moto. E você teve alguma escoriação grave? Não, me ralei inteira, minha roupa rasgou, fiquei pelada no meio da rua, foi embaraçoso o negócio. Uau, mas chegou, bateu a cabeça? Bati a cabeça, me deu um galo aqui assim em cima, mas hoje está tudo bem. Mas você não quebrou nada? Não, não quebrei nada. Entendi. Só foi ralado mesmo, mas sabe aquele queimado de asfalto? Aí foi aqui assim, foi inteiro, as costas, aí eu tenho uma cicatriz aqui do lado também que rasgou de fora a fora a minha coxa. Entendi. Nossa, foi feio. E você ficou inconsciente, creio que muito, por conta dessa pancada na cabeça. Por conta da pancada. Mas por que esse acidente mudou tudo? Como assim? Porque eu estava indo lá ganhar uma promoção para continuar trabalhando naquela empresa e depois disso que eu me recuperei e voltei a ter uma rotina normal, eu não quero mais. Ah, você que mudou de ideia. Aí eu comecei a ir para a academia, conheci o boxe chinês e aí foi toda nessa direção. E logo que você começou a treinar o boxe chinês, você já vislumbrava uma carreira como atleta marcial? Ah, na verdade eu comecei a treinar sem pretensão, eu queria perder peso, ter uma qualidade de vida melhor. E aí o professor falou assim, ó, vai ter um campeonato assim, assado daqui 15 dias. Quem quer ir? Nem sabia direito dar um jab, nem nada. Nem sabia a regra, nem nada. Não sabia nada. Aí ele falou assim, ó, pode isso, 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 não pode tal coisa, não pode tal coisa e você vai lutar na categoria X. Eu não me lembro qual foi a categoria, 65 ou 66. Aí eu falei assim, você quer ir? Bora. O que precisa fazer? E eu fui. Aí eu fui, ganhei por pontos. Foi muito legal. Tem até essa luta no YouTube. Ah, é? Tem. Como é que faz pra achar lá? Só colocar meu nome que aparece lá. Seu nome já aparece lá. Karine Silva, tem vários vídeos, mas esse aí também tá lá. Inclusive, quando fez 10 anos, acho que ano passado, eu postei um pedacinho. Logo assim, no comecinho da luta, eu dou um frontal na menina e a gente ficava, o boxe de nele, você luta num tablado, que é um metro quase assim de distância do chão. E aí eu parti, dei o frontal na menina, ela caiu no chão, caiu lá pra fora. Eu pensei, pronto, acabou, ganhei. Vou embora pra casa, chega. E ela levantou e voltou, foi um lutão. Foi uma boa experiência. E aí, você chegou a graduar assim no boxe chinês ou não? Não, não cheguei a graduar. Foi muito rápido. Foi um período de menos de um ano que eu fiquei no boxe chinês. Um ano e pouquinho. E logo em seguida eu já migrei pro MMA. Ah, então você é dessa geração da galera que já se desenvolveu nas artes, né? Foi aprendendo ali no dia a dia, no treino, nas competições, né? Por isso que eu me vejo muito como uma lutadora de MMA. Não uma lutadora tipo, ah, eu vim do jiu-jitsu e fui pro MMA. Não, eu sou uma lutadora de MMA. Eu aprendi o MMA desde cedo, desde o começo. Eu achava que você era, eu achava que ela era faixa preta, Carla. Ela pega todo mundo. Olha o Messi. A forma que ela, o jiu-jitsu, se incorporou ao jogo dela, né? Parece realmente que ela é uma faixa preta. Faixa marrom? Faixa marrom. Marrom. Ô, Gili, vamos embora. É, Messi, ó, não sou eu que tô pedindo, não. O povo clama. O povo clama. Tô quietinha. Até porque você tem um jiu-jitsu muito objetivo, justo. E assim, quando você vai pras posições, é um negócio impressionante. Dificilmente você perde posição. Assim, eu não quero comparar, porque não dá pra gente comparar nível de jiu-jitsu esportivo, nada disso. Por exemplo, o Durin, que foi campeão mundial, pô, de faixa preta, e kimono, não sei o que, mas ele é um cara que quando chega nas posições, dificilmente ele perde, né? É muito forte. E eu vejo isso em você, ele, repito, não tô querendo comparar, você não competiu jiu-jitsu no mais alto nível, né? Ainda não. Ainda não. Mas eu percebo que quando você vai pras posições de solo, você é muito implacável ali, você tem o objetivo de pegar. É trocar, pum, pum, embolou, derruba e pega. Acabou. É isso mesmo? É. Tô com a impressão certa. Tô com a impressão certa. Se você for na academia ver meus treinos, é isso. Porque eu acredito que o meu jiu-jitsu, ele não é um jiu-jitsu de kimono. E também não é o Nogi, que com as regras do jiu-jitsu, é o jiu-jitsu pré-MMA. É o objetivo. Não tem isso, tipo, ah, eu vou ganhar dois pontos aqui, vou passar a guarda, vou montar, pôr mais quatro, mais três, enfim. Não. Caiu, pegou, acabou. Esse sempre foi o objetivo, né? É, e talvez isso faça mesmo a diferença na prática. A gente vê que faz, né, com a Karine, né, Carlão? Da pessoa não vir de uma arte marcial X, já vir forjada na MMA, já com aquele objetivo de ir forjando. É, eu acho que é muito aptidão, tá? Eu acho que tem um ponto positivo no caso dela, mas tem outras meninas, por exemplo, que se enche de brechas porque não se aprimoram em nenhuma modalidade, em uma porção da luta, né? Então, quer dizer, muito de pessoa pra pessoa. Eu acho que ela tem uma aptidão natural pra luta agarrada, que se ela fosse se dedicar ao jiu-jitsu, ela seria campeã. Entendi. Entendeu? Porque eu acho que é dela isso. É uma aptidão natural pro jiu-jitsu. Ela é uma pessoa feita pra lutar jiu-jitsu, pra lutar luta agarrada, pra fazer chão. Se ela, por exemplo, começar a se dedicar pra lutar o invitation, eu creio que ela vai lutar muito bem, porque ela tem uma habilidade natural. Isso aí independe. Eu acho que não dá pra você fazer uma fórmula, a fórmula de bolo, entendeu? Eu acho que cada um tem aptidão. Tem atletas, meninas e homens também, que nasceram no MMA e você vê que tem várias brechas no jogo, porque não consegue realmente fazer o encaixe perfeito entre as porções de luta. No caso dela, não. Ela tem um jogo muito forte no chão, que é impressionante, como você bem colocou. Ela pega, entendeu? Então, ela já tem um instinto aguçado da progressão e finalização, né? É dela isso, cara. É óbvio que o treinamento ajuda, mas isso aí é uma coisa muito natural. Foi bom você tocar, Carla, nesse assunto de treinamento, porque daí você fala que foi pra MMA. Em navegante, você começou a treinar em MMA lá, numa equipe de navegantes. É, mas foi muito rápido. Eu só fiz a estreia ali mesmo, treinando em navegantes e já foi pra balneário. Ah, tá. A estreia no MMA, no profissional ou no amador? Foi no profissional. Eu pergunto, porque tem uma história curiosa aqui da Carine, tá, Carlão? Foi, tipo, amador, profissional, voltou pro amador. Como é que foi? Como foi pra gente aí? Foi. Eu fiz essa luta que eu não sabia o que era MMA, o professor chegou assim, ó. Me fizeram um convite, eu lutei assim, assim, na categoria tal. Você quer? Falei assim, oxi. Igual o Sandá. Igual o Sandá, vamos embora. Precisa treinar o quê? Ela falou assim, ah, precisa treinar um pouco de jiu-jitsu, um pouco de defesa de queda, e você vai bater nela em pé. Na minha cabeça eu acreditei, mas... Você tinha quanto tempo de MMA? Não tinha. Não tinha feito MMA. Ah, já foi nessa migração, já foi competindo. Foi, vai, minha filha. Que muito louco. Foi. E foi legal, porque, tipo, eu não conhecia nada, eu não sabia quase nada. E aí eu fiz a luta, eu fiz três rounds, cara. Ô, sobrevivi, dois rounds. O terceiro daí que acabou. É que eu não tinha gás, não treinava, não corria, não tinha preparo nenhum físico. Eu só queria estar lá. Só queria competir. E foi muito legal. Eu, tanto que, tipo, eu não considero essa derrota como uma derrota, tipo, meu, eu perdi pra mim mesma. Não. Perdi. Méritos dela, ela foi melhor do que eu naquele dia, só que, ah, cara, foi a virada de tiara. Entendi. E esse, desculpa, foi no amador ou no profissional já? Foi no profissional. Então estreou no profissional. Estreou no profissional. Estreou no profissional. De uma academia pra treinar, como é que foi? Então, foi na época do Orkut, eu acho, quase, Facebook, tava mudando ali. O meu treinador de lá, o brigadeiro, postou, falou assim, ah, eu tô fazendo uma seletiva de atletas assim, assim, assado, e eu tinha acabado de lutar com a menina dele. E aí eu peguei e mandei uma mensagem, ô, professor, como é que funciona isso aí? Precisa de quê? Do quê? O que precisa pra eu poder treinar aí com vocês? E o meu treinador, meu primeiro treinador de boxe chinês, falou assim, ah, cara, você quer ir? Você acha que é? Vai. As portas vão continuar sempre abertas aqui pra você, só vai. Aí eu falei assim, não, aparece aqui, faz um treino aqui. Aí eu fui lá num sábado, num treino de wrestling com o Tim Huberg, que eu tenho um carinho muito grande por ele, meu primeiro treinador de wrestling, e gostei. Não sabia fazer entrada de queda, colocar o joelho no chão, nada, não sabia nada. Foi tudo do zero, assim. E aí ele falou assim, ah, se você quiser, a gente tem um alojamento pros atletas aqui, pode vir morar aí. Tem só meninos que moram aí, mas se você quiser, pode vir. Tá bom. E fui. Puxa, que legal. Deu, não deu uma semana. Eu larguei o emprego, mudei a escola pra lá, que eu tava no segundo ano ainda. Você tinha 19, 20 anos? 19 anos. 19 anos. Aí eu falei assim, mãe, vou ser lutadora, tá? Tô indo. E ela falou assim, como assim, menino, você tá indo? Eu disse, é, tô indo. Fiz a mala, coloquei nas costas. Foi, foi. E eu fui. É. Caraca. E eu fui. Mas foi legal que você foi pra uma escola, porque o Brigadeiro é um cara que forma atletas. Sim. Ele, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, tem poucos atletas que ele pega já prontos ali. Ele é um formador de atletas, é um cara muito sério, que tem um trabalho muito bacana já há muito tempo. Sim. É um craque, o Marcelo Brigadeiro, né? Tem vários atletas no UFC. Uhum. Você foi pra uma boa escola, você foi pra uma boa equipe, com um cara sério. Sim. Um cara que ali você tinha uma chance ali de aprendizado, de crescimento. E quanto tempo você ficou lá? Eu não sou muito boa com datas, mas eu acho que uns três, quatro anos eu fiquei ali. Poxa, então você ali, você começou realmente a dar os seus passos ali. E aí você, ele te botou pra lutar no Amador? É. É essa aí que eu queria chegar, entendeu, Carlão? O Brigadeiro falou assim, ó, não, profissional não. Não dá ainda pra você, amiguinha. Vem cá, vamos fazer certinho agora. Aí ele me colocou pra fazer duas lutas amadoras, ganhei as duas, acho que uma por ponto e uma por nocaute no primeiro, segundo round. E aí ele me colocou de volta no profissional. E aí a gente começou a caminhada toda de novo. Entendi, devagarinho aí. E aí você treinou com ele, tinha um time bacana, duas mulheres muito boas ali que você treinava, né? Tinha, tinha a Roberta Payne, tinha a Cláudia Rey, a Tayla Santos, eu, a Janaísa Morandim. E aí sempre vinha uma ou outra menina de fora, porque aí já tinha um time feminino ali, né? Tinha bastante gente. Aham. Pô, acho que legal, cara. E pra você, assim, treinar com meninas, com várias meninas, foi interessante, né? Porque você não tinha isso na tua antiga vida. Não, não tinha nem com os piados. Só com o homem, né? E como é que foi essa mudança de começar a desenvolver um trabalho com meninas ali? Ah, é muito diferente. Até a competitividade aumenta, né? Aumenta, né? Aumenta, os treinos sempre pegavam fogo, não tinha como não pegar, né? Tava todo mundo tentando brigar por um espaço ali, apesar de que a minha cabeça mudou muito em relação a isso. A gente precisa brigar dentro da academia por um espaço, porque cada um vai ter o seu espaço. Mas aí como eu tava começando e eu não sabia o que tava acontecendo, eu tinha que garantir o meu lugar ali. Entendi. E aí era sempre, sempre tinha briga, sempre era briga. Sempre tinha como mulher, né? É isso, faz parte do amadurecimento também. Hoje você fala isso de um lugar já de uma mulher experiente, uma mulher que obteve sucesso e chegou no maior evento, na primeira do mundo. Você é a 12ª colocada no ranking entre as mulheres dos 57 quilos do mundo. Você tem entre as 12, você é a 12ª melhor desse hall. Então, é um negócio muito sério, é um nível muito alto, né? Então, acho que nesse início, brigar por um espaço, por um lugar, todo mundo quer atingir o mesmo objetivo, né? Todo mundo tem o mesmo sonho ali. O natural, essa seleção natural ali. É isso normal, na verdade. Isso é bem normal. Já treinei mulheres no jiu-jitsu. Isso é bem normal, essa competitividade é normal. E isso é legal quando é estimulada pelo treinador de uma forma inteligente e orquestrada. Quando ultrapassa isso, sempre fica uma coisa nociva. Mas quando o treinador tem uma boa cabeça e ele sabe orquestrar isso, é essa agressividade natural das mulheres, que é impressionante. Só quem treinou mulheres sabe como elas são competitivas, extremamente competitivas. Isso é extremamente salutar, cara. Você extrai dela o maior potencial. É só saber controlar. Mas sempre tinha uns panos quentes ali pra acalmar todo mundo. Nada assim era tipo, ai, loucura. Não, mas é sempre sem uma faísca ou outra. É uma coisa normal. Só saber controlar porque você tira o melhor mesmo. E, em geral, as mulheres são muito mais... É a minha experiência, tá? Eu tô olhando com a minha lente, tá? São muito mais comprometidas do que os homens. Na maioria das coisas que fazem, assim, vai se aplicar pra... Não tô falando que é regra, mas vai se aplicar pra estudar pra um concurso. Geralmente, a mulher tem mais disciplina de fazer aquela coisa ali certinha, fazer o que tem que ser feito, tem mais disciplina pra acordar cedo, pra ir treinar. Ah, repito, não tô falando que é regra, mas eu vejo que muitas mulheres têm sucesso por ter essa... Acho que até porque são muito cobradas pela sociedade e se cobram muito e se colocam naquele lugar assim, olha, eu tenho que ser muito melhor do que esse cara pra eu conseguir chegar. Isso existe mesmo. E no meio da luta tem um ponto ali que a gente tem que colocar também, além disso que você falou, acho que é uma natureza feminina, a gente olhar ali em termos de história da vida humana, a mulher sempre teve que competir ali, proteger a prole, proteger o território, o homem ia pra caça, enfim. O que eu tô falando é o seguinte, que na luta tem um ponto importante, porque a luta feminina começou depois do que tange ao MMA. Então elas começaram a ter ali uma abertura, uma aparição bem depois dos homens. Então o espaço é reduzido. É verdade. Então elas tinham que lutar ali pra mostrar que estavam ali, entendeu? Que estavam prontas pra aquele negócio ali. Eu fiz muito evento assim, lá atrás e tal. Então em tipo 12 lutas, 13 lutas, uma era de mulher. Não é uma regra, mas a maioria dos eventos é sempre a maioria masculina. Eu não tô falando de porque tem que ter um evento só de mulher. Se tiver também vai ser bom, mas... Tem um invicto. É, tem um invicto, mas o UFC também podia colocar, ó. Tô boa ideia. É, não é tipo um UFC especial de Internacional da Mulher, fazer um card só de mulher, um fight night. É um fight night. Eu acho que isso irá acontecer. Eu acho que as meninas estão cada vez em um processo evolutivo. Porque no princípio elas iam brigar. Dentro do... Eu via muitas lutas femininas. Eu produzia eventos com meninas. E eu via elas iam brigar. Mas é que aí o recurso que as mulheres tinham, tipo, a aceitação que elas tinham dentro da academia, que ainda acontece essa exclusão da mulher, era muito maior do que é hoje. Sim, hoje em dia é muito mais normal. A gente tinha que ir lá e se provar mesmo sem saber de nada. Eles não sabiam nada. Hoje não. O nível técnico é o que é todo mundo. E a curva de evolução, aprendizado, foi absurda. Absurda. Isso que o Carlão tá falando são 10 anos atrás, pô. Eu lembro que eu narrava o Pink Fight. Aqueles eventos menores. E luta de mulher é aquilo que você falou. Eu não tenho o que ele faz. Você lutou lá? Eu não sei. A gente fazia lá. A gente largou algumas edições. Então, eu lembro que realmente tinha um gap técnico. Hoje em dia, cara, luta de mulher, luta feminina é garantia. De show. Claro. Tem algumas lutas que nem tanto. Mas a maioria é garantia de show, cara. As mulheres se entregam. Se entregam. Sai na mão. E é rotatividade, velocidade. Muito difícil você ver uma luta feminina que... Ruim. Os meninos estão cansados. É muito difícil. Ver uma luta feminina ruim é muito difícil. É o contrário. Você vê a maioria das lutas femininas que são lutas dinâmicas. Sejam em pé, no solo, enfim. Mas são lutas dinâmicas. Pela entrega e a questão técnica. As meninas evoluíram muito, muito tecnicamente. Se você fizer ali um paralelo a 10 anos, 15 anos, eram ruins as lutas. Hoje são lutas técnicas, inteligentes. E menino com vigor físico cada vez maior. É impressionante a evolução. E essa questão, isso, o seu sucesso, da Natália, da Amanda Ribas, de todas as meninas, a Tayla, todas as meninas, a Amanda Leoa, o sucesso de vocês faz com que outras meninas... Inspira, né? Olhem para vocês e falam assim, também quero. Isso que é muito legal. Também quero. Então, a próxima geração vai ser melhor ainda. É, sim, a tendência. Pô, se a gente vê uma Yasmin Lucindo, uma menina de 20 anos de idade aí, você está com 28? Não, eu estou com 30. Está com 30, eu estou com 30. Pá, Yasmin tem 20, pô. Já é uma outra geração. A menina está arrebentando já. Pô, está bem pra caramba. Você vê que já é uma galera que está chegando... E ela, eu estou falando já no UFC. Fora as meninas que estão competindo em torneios menores, regionais, né? Sim. Mas voltando a essa época que você treinou lá com o Brigadeiro, na Astra, tinha alguém do UFC lá nessa época? O Tio tinha acabado de assinar. Darren Tio. O Darren Tio. Darren Tio. É. E aí, já nessa época, na tua cabeça já era assim, pô, um dia eu vou chegar no UFC e eu vou estar lá. Como é que era isso? Cara, o meu sonho quando eu comecei a lutar era ser campeã brasileira de bola chinês. Era isso que eu queria. Tipo, era o auge, assim. E depois que eu fui pra lá, que eu comecei a ver, não, mas tem um mundo muito maior aqui. Deixa eu abrir essa janelinha aqui. E aí que foi quando eu me interessei. Tipo, não, agora eu quero entrar no UFC. Ah. E aí, pô, o sonho sempre vai crescendo. Agora eu quero que ela sinta. Sim. E eu não só quero como eu vou pegar. É isso, é isso. Tá no caminho. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar. A gente tá construindo aqui essa tua história dentro da arte marcial mista, né? E aí você ficou esperando o Brigadeiro por conta de procurar novos ares e, de repente, aquela... Você tava lá na academia, eu lembro que a gente já conversou, você falou, Ah, fiquei um tempo sem lutar lá e tudo, tava procurando. Você saiu bem pra caramba lá do Brigadeiro. É um amigo, inclusive, do Gile Ribeiro, que é o teu treinador pessoal, do teu treinador hoje. E aí você fez essa conversão. Você saiu de Floripa, de Balneário e foi pra Curitiba. Fui. Trocou de estado, foi pro Paraná. Fui. E lá você foi treinar com o mestre Gile Ribeiro. Não, é lá eu cheguei e fui treinar com o mestre Vidal. Ah, o Vidal, o Vidal. Lá que você treinou com... Conta a fofoquinha pra gente aqui. Lá que você treinou com a Ariane? Não, não foi nessa época, foi depois. Ah, foi depois. Eu fiz, acho que, dois sparrings com ela quando ela era campeã do KSW. Que aí eles chegaram... Quando eu cheguei lá na equipe, ela já veio que tava por ali, porque depois que eu e a Jana chegou lá, aí tinha meninas pra ela poder treinar. Que também é aquele negócio de ser muito escasso, de ter meninas pra poder fazer sparring. E aí eu fiz dois sparrings com ela ali, na época que eu ainda tava com o Vidal. Vidal, mas você foi treinar na academia dela? Não, ela foi treinar lá na nossa academia. Ah, ela visitou a tua academia, vocês ajudarem ela, ela tava no KSW. Tava no KSW. Dá pra contar como é que foi esse treino? Para, momento, momento Leão Lobo. Bota aí, eu vou afim. Eu aumento, mas não invento. Jamais. Ok, deu um soro. Não, não quero, tipo, de jeito nenhum. Não, foi um bom treino. Foi um bom treino. Boa, não quero te botar em saia, gente, tô fazendo brincadeira. Tô te botando pilha. Entendi, entendi. Eu te perguntei isso, gente, pra Karine, porque elas se enfrentaram agora, né? A luta mais recente da Karine foi contra a Ariane Lipsk, também, que é uma... Lipsk não, agora é a Ariane Silva. A Ariane da Silva, né? Que ela casou, usa o nome do marido. E que é uma fera também, outro prospecto brasileiro. Vocês se enfrentaram nessa altura do campeonato aí, ali no ranking, né? Sim. Tá. E aí, como é que foi? Aí, no Vidal, você ficou mais um tempo. Daí, eu fui treinar com eles. Entendi. Eu acho que eu fiquei uns dois anos, um ano e pouco com o Vidal, e aí eu saí também. Eu fiquei muito tempo sem lutar, e aí eu fui procurar, tipo, ó, cara, eu preciso lutar, eu quero procurar novos ares. E aí, eles me convidaram, eu falei, tá bom, vamos ver qual que é. Eles quem? A equipe da Ariane? Isso, o marido dela. O Rasta? O Rasta me convidou. E tudo isso lá em Curitiba? Tudo isso em Curitiba. Entendi. E aí, você ficou mais um tempo. E todos esses lugares que você treinou, você chegou e saiu de boa, sem fazer... Sem ter problema, né? Aí, eu acho que se você é mulher o suficiente pra pedir alguma coisa, você também tem que ser mulher pra agradecer. Claro. Passei aqui, foi tudo certo, obrigado por tudo, não tô te devendo nada, vou seguir meu caminho. Ninguém deve nada a ninguém. E assim, e facilita isso pra você até, eu imagino que não seja uma coisa de muito pesar, porque você já chegou com essa atmosfera do MMA, né, Carlão? Já chegou fazendo MMA, já olhando pra uma forma profissional, então, é trabalho. Se algo no treinamento, né, da equipe, no clima, não tá a favor, não tá rendendo, a gente tem que sair mesmo, tem que migrar e correr atrás do que é melhor, né? Porque acho que fica mais difícil, né, quando você tem aquela coisa do... você treina de faixa beijo, faixa branca, de 12 anos com o mestre. É mais difícil de você conseguir desatar. Muito mais difícil, muito mais difícil, porque tem laços emocionais ali envolvidos. Mas depende muito do mestre, de falar assim, não, minha filha, vai, segue teu caminho. Até aqui eu consigo, daqui em diante não consigo mais, vai viver tua vida. Isso depende muito da maturidade do mestre. Exato. Mas no caso dela, ela já foi migrando de equipes pra buscar o que é melhor pra ela, o sonho dela. E os sonhos foram mudando. Ela foi pro um, ó, eu quero ser campeã brasileira de sandá. Chegou no outro nível, ó, eu quero ser campeã de MMA. E foi indo até buscar o lugar que abraça mais as expectativas dela. É assim, a vida é isso. Você buscar o que é melhor pra você. Sair e entrar de cabeça erguida, né, nos lugares e buscar o que é melhor. E aí como é que você identificou dessa migração pra treinar com o Gile, ainda ali em Curitiba, alinhado ao teu objetivo de entrar, foi assim, quero entrar no UFC, quero evoluir. Preciso dar um passo pra que isso aconteça. Por que que você escolheu o treinador lá com o Gile? Na verdade, ele que me escolheu. Ah, é? Conta aí pra gente, como é que foi. Ele teve, volta e meia eu vi que ele curtia uma postagem, mandava um coraçãozinho. Danado, botava na dívida. Sabe aquela pedrinha que você joga na janela, assim, eu tipo, oi, tô aqui, ó. De filme, né? Lá de baixo, joga na janela. E aí a gente acabou conversando e ele perguntou por que que eu não tava competindo. E já não competia há, sei lá, quase dois anos. E qualquer, todo tempo, todo ano que você passa sem competir, é um ano que você deixa passar. Sem dúvida. E aí eu falei assim, ah, Messi, por que aconteceu isso e isso? Tipo, eu não tô conseguindo lutar, eu tô bem, eu quero competir, só que eu não tô tendo a oportunidade. Aí ele falou assim, ah, então vem aqui tomar um café comigo. E eu fui, me ganhando café. Me ganhando café. E ele que fez na hora o cafezinho? Não, a gente foi tomar o café na padrinha que tem na esquina da nossa academia ali. Mas foi um café com, como é que é? Chibak, chitak? Chineque? Chineque? Não, ele não me deu chineque, não. Você deu chineque? Sabe que é chineque? Não, porque isso. Chineque é tipo um pãozinho doce, assim. É, é típico lá do Paraná. É, de Curitiba. É, é bom, viu? Quando eu for lá, vou querer comer isso. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender, é muito bom. O negócio é se gostar, né? Ferrou. Vamos pegar um avião pra Curitiba pra comer um chineque. Manda aí, manda aí. Mas é bom que a gente vai depar na academia do gílio pra queimar a calaria. É, ó, aquela guilhota lá, ó. É, ela tava me passando aí uns detalhes da guilhotilha. Só um detalhe, André. Esses dois anos que você ficou nesse hiato, você não competiu em nada? Em outra modalidade? Nada? Ficou realmente só treinando? Como é que foi? Só dá a cabeça, é isso? É muito ruim, né? Só treinar, treinar. Eu já passei por isso. Eu tô querendo entender do seu lado. Como é que é o hiato de você ficar sem competir durante muito tempo, sendo que você não tem nada fisicamente. Pelo contrário, tá bem fisicamente. Como é que foi? Isso pra tua cabeça. Nossa, foi muito difícil. E aí foi nessa época que eu tava lá, meio que saindo. Eu conheci o meu preparador físico, o Patrick Cardoso, que tô com ele até hoje. E a gente sempre conversa. Ele sempre falou assim, não, cara, vamos continuar trabalhando. A oportunidade vai bater na porta. E aí passou um ano, passou dois anos, passou três anos. Aí eu mudei pra minha equipe. Aí logo em seguida a gente lutou e eu perdi. Aí foi tipo, nossa. Logo na estreia com o mestre. Você jogou com o Gile, você perdeu no primeiro ano. Perdi, sim. Perdi por decisão, minha primeira derrota por decisão. Qual o evento que foi? Nossa, Katana? Katana, Katana. Tem esse, lembra? Foi. Aí foi uma decisão meio que eu não sei se eu perdi, mas tudo bem. Águas passadas. E aí eu pensei, pô, esse cara tá fazendo errado. Alguma coisa errada eu tô fazendo. E ele, não, vamos continuar trabalhando. Não se preocupa, a gente tá no caminho certo. Confia no processo. Só que eu sou um pouco ansiosa. Então eu queria que as coisas acontecessem logo. E aí voltamos pra academia, continuamos trabalhando. Demorou acho que mais uns seis meses pra eu poder fazer mais uma luta. Fiz mais uma luta e ganhei, ganhei bem. Fiz mais uma, ganhei bem. Aí eu fui lutar, vim lutar aqui em São Paulo, no SFT. Aí eu fiz mais duas e a gente ganhou. E aí ficou naquela expectativa. E agora vem o Contender, vem o UFC. E não vinha nada e passou mais seis meses e nada, e nada. E eu ansiosa e pensando, pô, tô fazendo errado. O que que tá acontecendo? Onde é que a gente tá pecando? E era só o processo. Era só continuar dando um passo de cada vez, fazendo um treino de cada vez. E é uma coisa muito difícil você trabalhar a paciência. Sem dúvida. É. E graças a Deus eu tenho o doutor Fofinho, meu psicólogo esportivo. Doutor Fofinho. Doutor Marcos. Eu apelidei ele aí, pegou e falou, ficou, doutor Fofinho. E a gente sempre trabalha muito isso da paciência, da resiliência. E sempre olhar pra dentro. O que que eu posso fazer? É a única coisa que eu tenho controle na vida. É as minhas ações. E eu sempre tento dar um passo de cada vez. Tanto que sempre quando eu vou lutar, eu não quero pensar na luta seguinte. É agora. Perfeito. Se eu não passar por essa luta agora, por esse momento, não vai ter o depois. Então, é por isso que eu não gosto muito de falar, tipo, do futuro. Eu sei qual é o futuro que eu quero. Tá lá, tá me esperando lá. Só que é aqui que eu tô pisando. Então, eu tenho que tá aqui. Até porque esse futuro, ele não existe. Ele tá sendo construído no agora. Exatamente. Se você não estiver presente no momento, aquilo lá não vai acontecer. Exato. E aí, isso aí a gente tá falando, esse processo todo já, essas vitórias seguidas, a gente tá falando de quê? Era 2020 já? 19. 19. Um pouquinho antes da pandemia ali, né, Karine? Pois é. E aí, o que você acha que o teu jogo, depois desses anos com o Gile, o que você acha que melhorou? O que você acha que você aprimorou do teu jogo, com essa mudança? Mais do que a parte técnica, a minha cabeça. O meu mental melhorou demais. Entender como as coisas funcionam na vida me fez recuar um pouco e pensar, não, eu tenho que entender como a Karine funciona, quem é a Karine e quem eu quero que a Karine seja. E isso me ajudou, tipo, a treinar melhor, a me alimentar melhor, a descansar melhor, a entender melhor as pessoas. Porque se eu me entendo, fica fácil olhar pra fora, porque é muito difícil você olhar pra dentro. Sim. E se autocorrigir. E eu acho que isso foi um divisor de águas na minha vida como pessoa e como atleta. Identidade, né? Você saber quem você é e onde você quer chegar. Isso é tudo na vida. E autoconhecimento, né? É a identidade, saber quem você é. Você pode buscar o autoconhecimento, mas ser influenciado pelo externo. E acaba você tendo uma distorção da sua real imagem. Então é identidade, saber qual é a sua real identidade, quem você é. Isso é profundo pra caramba, velho. E eu tive muita dificuldade. Isso é profundo. Quando eu era mais nova, tipo, ah, o treinador falou assim, ah, faça isso porque isso aqui vai casar bem com o teu jogo. E às vezes não era. E eu me sentia muito perdida ali, tipo, tô aqui, mas tô fazendo o que aqui? Isso gera ansiedade, né? Isso gera ansiedade, porque você vê o tempo passar, você não vê evoluir e as coisas não encaixam. Aí você olha pro lado, tem a menina X que foi pro evento Y, vê o cara X que foi pro evento e tu fala, pô, sou mais talentosa que esse cara, sou mais talentosa que essa menina e eu não vou, tô empacado. Aí, cara, a cabeça começa a girar numa vibe que não é legal. E muita gente, se não tiver ali a pessoa certa, num lugar certo pra te botar no eixo, talvez naquela derrota, se não tivesse um cara como o Gile, né, que vai te direcionar e falar, ó, não, calma, é o processo, é que fosse um cara que explodisse, um cara que não tivesse muito ali, tivesse mais interessado em ganhar o percentual da tua bolsa. Ah, não, tá, vamos, acabou. Tua carreira podia acabar num momento desse. Sim, mas graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas, a minha esposa também, que, nossa, é, me ajuda demais, ela, querendo ou não, é um dos meus pilares, ela, Patrick, doutor Fofinho, mestre, como várias outras pessoas também, não quero citar o nome de todo mundo que eu vou esquecer, certeza. Mas a sua esposa trena também? Não, ela é chefe de cozinha. Ela enche nosso buchinho. A Tamara dá um gás ali na dieta? A Tamara ajuda, porque ela e o Nutri ficam ali no meu pé ali, ó, Karine, para a gente comer besteira, porque eu gosto de comer besteira. Você gosta? Nossa, um docinho é bom, né? Um docinho com café. Mas você vê, você tá sem luta e você tá super bem. Sim. É porque você, você já entendeu o game. Sim. Não pode ser lutador. Não. Ou você é atleta ou você tá fora do jogo. É isso. Nesse nível, esquece. Você já entendeu que não dá pra ficar também comendo banoffee todo dia depois do almoço. Nem shnek. Eu falei banoffee porque eu mais gosto. Nem shnek. Nem shnek. Não, mas então, com todo esse processo de aprendizado, eu também tinha muita dificuldade de me manter na dieta, porque daí ou você come nada ou você come tudo. É, e não é assim, né? É, mas conforme vai passando o tempo, você vai se conhecendo, tipo, o teu corpo responde bem de um jeito, o meu responde de outro. E eu encontrei um nutricionista também maravilhoso, o Lucas Gosling, que tá comigo aí já há uns bons anos. E ele entendeu como eu funciono. E a melhor forma de trabalhar comigo é com o tempo. Sim. E ele sabe exatamente, tipo, ó, aqui a gente vai fazer isso, tem que cortar isso, tem que colocar isso aqui, tem que botar uma vírgula diferente ali e a gente faz dar certo. E a tua dieta é... você faz aquela dieta flexível, baseada nos macronutrientes, gordura, carboidrato, proteína, de vez em quando dá, pode comer um chineque então, de vez em quando pode comer um chocolatinho. Se eu tiver muito gordinha, não. Não. Não, mas numa situação normal... Você consegue, né? É porque no final das contas é isso, né? A gente tem que viver também, né? É, porque senão você pira, cara. Você pode comer de tudo, mas controlando ali, colocando, encaixando nas horas certas, né? É, você pode tudo, você não deve tudo. É exatamente o que eu falo aí, ela tirou a frase aqui da minha boca. Depende de cada um, isso é muito como ela falou, cada organismo é organismo. E até mentalmente falando, tem gente que tem uma necessidade muito grande de usar a comida como uma válvula de escape. Então, se você sair daquela dieta, mesmo que seja uma bombinha de chocolate, ali desencadeia em você um processo que você vai... Que é difícil voltar. Tá com um pote de sorvete comendo pipoca, acabou. Entendi. Não pode, tem atleta que não, tem que se manter ali numa dieta constante. Eu falei isso porque eu tava vendo esses dias uma entrevista com uma mulher, inclusive, que escapou o nome dela agora, esposa do Rodrigo Góes, fisiculturista e com pet, assim, pô, altíssimo nível. E ela falou o seguinte, com o treinador dela, e ela é nutricionista, ela falou assim, olha, pra trabalhar... Foi o que você falou, pra trabalhar comigo tem que ter tempo, né? Ela falou, pra trabalhar comigo, você tem que relaxar e deixar eu comer meu chocolatinho todo dia. Aí você fala assim, pô, não é possível, mas assim, ela come o chocolate dela, mas compensa no restante todo da dieta, dos macros, tudo calculadinho. Mas assim, ela é uma pessoa que consegue comer aqueles dois quadradinhos de chocolate por dia e tá tudo bem. Mas tem gente que não vai conseguir. Eu não consegui, cara, eu na época, o Rogério Camões, né, o Rogerão, que era meu treinador, e o Rogerão, tipo, pô, ele entendeu, cara, que eu gostava de comer biscoito de chocolate, velho. É, tu gostava, Carlão? Eu não amava. Qual que era o preferido? Era o bônus? É o bônus? É o bônus? Não, depois, quando eu fui aos Estados Unidos, descobri o óleo. Nossa! Só que eu não tinha no Brasil na época. Não tinha no Brasil. É, virou negresco aqui. Não, então, mas não é a mesma coisa. Não era, não era. Então, mas eu comia o negresco aqui, comia o bônus, enfim. Eu comia também. Aquele biscoito whey, eu gostava de biscoito. Ele entendia isso, e ele, pô, bicho, cara, isso aí, mas ele entendeu, não, o Carlão precisa daquilo ali, porque aquilo ali é a válvula de escape dele, deixa de comer. Então, ele só ficava, ó, cara, cuidado, eu não comi muito, aí eu comia pouco. Dois, três, era só o prazer de comer aquilo ali. E você era uma máquina, né, cara? Entendeu? Era uma questão que, pessoal, né, o cara entendeu a minha necessidade, quando eu era privado daquilo, eu não rendia. Entendi. A minha mente ficava tão, pô, eu ia pro treino reclamando do treino, o atento não pode reclamar. Era a recompensa que você tinha. É uma memória afetiva, né? Exatamente. Uma comida afetiva. Que loucura é isso, né, cara? Eu entendo, eu entendo. Como é que o cérebro funciona, né? E talvez era alguma coisa só de criança. Com certeza, com certeza. Algum resgate lá. É, algum resgate, alguma coisa que me remetia à família, à prazer, à... A fago ali. A fago, a fiatividade, era o biscoito. Era. O chocolate ali, recheado, então, eu gostava daquilo. E ele entendeu, cara. Ele deixava eu comendo, ficava grilado o que eu tava comendo. Entendi. Porque ele é um cara super disciplinado no quitânio de alimentação. Sim, sério. E toda a equipe que envolve ele. Mas eu tinha que fazer isso. Tinha que comer o meu biscoitinho. E o teu, qual que é o teu... Ô cara, você joga essa bola aí pra mim? Meu nutricionista vai tá vendo isso aqui. O passarinho verde me falou que é tal de negócio de paçoca. Gosto de paçoca. Cara, tinha umas épocas que eu morei na academia e aí eu tava de dieta. E a gente, eu não sabia como fazer dieta. Teve uma época que eu comia só clara de ovo. E aí eu fazia o quê? Pra ter essa fuga, essa memória afetiva. Tipo, não, tá tudo bem. Eu comprava uma caixa de paçoca e escondia dentro do guarda-roupa. Não era nem a zero, não. Que prazer. Que prazer. Nem tinha paçoca zero naquela época. É, a paçoca só cora ali. A paçoca zero é uma beleza. É muito gostosa. Eu adoro. Parece doce aquilo ali. E dá pra você botar nessa dieta? Dá. Pré-treino e tal. É, uma gordura boa, né? Coisa linda. Você tirou o açúcar. É, é. Aí eu ia lá e pegava a mesma coisa. Ia lá, pegava uma paçoca, depois do treino, ou antes do treino, tipo, com cafezinho, e ia embora. E fazia. Mas conseguia comer uma só. Ah, tinha umas vezes que eu tava triste. Daí eu comia quase a caixa de fuga. É que é igual droga, né, cara? Tum, 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 tum. E é rapidinho, você abre. É até gostoso, você abre o pacotinho, né? É, amarelinho, né? Era daquela amarelinha? Era a rocinha. Ó, aquela rolhazinha? É, a rolhazinha era a melhor. Baldinho, né? É. Essa, nossa, é bagulho. Não, mas tinha que abrir bem devagarinho, porque fazia barulho. Não, e aquele... Pra ninguém ver. Era o banheiro, abri. Eu adoro essa aí. Essa aqui, aquele, você tira a tampinha e tem um passo que faz isso com o dedo, ó. Coisa linda. Que história que ele fala. Coisa linda. Coisa linda. Mas a zero, pô, dá pra encaixar no dedo. Não, tranquilo, tranquilo. Dá pra comer bem. Eu como bem demais, né? Na minha dieta inteira. Inclusive, na semana da luta, a primeira vez que o mestre foi comigo, quando a gente foi no contender, eu... A gente tava no aeroporto de Houston, não me lembro. E eu peguei um bol de salada com arroz e frango e tal. Ele olhou pra mim assim, você não vai comer isso aí não, né? Aí eu olhei pra ele, claro que eu vou comer. Você falou, pô, me deixa eu comer pra dar... É que era uma tradição muito grande, tipo, do atleta na semana da luta cortar quase tudo. E com o Lucas, não. Ele coloca a comida. Não, você tem que comer. Se você não comer, você não vai render, você não vai conseguir perder o peso que precisa. Você tem que tomar tanto de água. E eu comendo a minha comidinha parceira e ele me olhando assim, de lado. E hoje, não. Hoje é muito pelo contrário. Tipo, ele fala assim, ah, você tem que comer, cara. Tal hora você tem que comer. Então, é tudo bem regradinho. Por isso que eu gosto de ter tempo pra fazer as coisas, porque na semana da luta eu não vou passar fome. É perfeito. E é uma coisa muito saudável. A tua qualidade de vida melhora demais. Sem dúvida. A cabeça. Boa, né? Tudo. Mas isso aí eu percebo, conversando com os atletas e com alguns nutricionistas, né? Ligados a atletas, que hoje em dia, pô, a nutrição evoluiu muito, cara. A forma de se trabalhar, pô, uns anos atrás era aquilo ali. Era frango, pô, na água e batata e não podia botar sal. Nossa. Não precisa disso. Eu sofri. Não, não precisa disso. Você sofreu, você é. E olha que você não precisa bater peso, hein? Imagina a galera que precisava cortar. Mas eu queria ficar grande. Grande, né? Entendeu? Então, a qualidade pra mim importava. Não era ficar embaçado. Entendeu? Ficar sarado. Abdomen definido. Arrancar a cabeça. Era uma outra coisa. Ele não tinha a necessidade do cara de cortar o peso, mas tinha a qualidade do músculo. E é uma cultura muito de bodybuilder também, né, Cato? É, eu errei que soube. No bodybuilding, né? Isso aí. Nós tínhamos a preparação física no Brasil, do bodybuilding, ela influenciou muito na preparação dos atletas de MMA. Muito. E, obviamente, com o passar dos anos, as pessoas foram cada vez mais especialistas no MMA, porque eu lembro muito bem que não havia literatura sobre preparação física, perda de peso para atletas de MMA. E depois, no decorrer dos anos, os americanos começaram com isso e os brasileiros começaram a aprender também e desenvolver aqui. A nossa nutrição é de altíssima qualidade, a nossa preparação física também de altíssima qualidade, mas foi, demorou para aprender. Anos de atletas ali de testes. É empírico. É empírico no início. Então, a galera das antigas, elas acabaram sendo laboratório para que hoje tivesse mais qualidade, tanto na parte nutricional, na parte de preparação física, porque o MMA é uma luta muito ímpar, cara. É. Muito ímpar. Não é uma luta fácil. Ah, não, o cara vem do wrestling, o cara vem do jiu-jitsu. Não, mas MMA são várias valências. É difícil, não é uma luta fácil de você fazer um planejamento de uma preparação física ou nutricional. E tem um outro elemento, quando a gente fala de UFC, de altíssimo rendimento, além de tudo isso, o cara do outro lado, ou a mulher do outro lado, está nesse mesmo hype, o detalhe é desse que faz diferença e outro. Tem o mundo inteiro te olhando. É. Você não está no ginásio ali com aquele tetinho de alumínio ali e só está aquela galerinha. Não. Além do ginásio lotado, milhares de pessoas, a gente no mundo inteiro te vendo. Então a pressão psicológica é muito forte. E eu acho que o diferencial, tipo, na minha vida é muito esse acompanhamento psicológico que eu tenho com o doutor Fofinho. E a gente, desde a primeira sessão, a gente já começou a caminhar pensando lá na frente. Eu ainda não estava no UFC quando eu comecei com ele. Nem no contender. E a gente já estava se preparando para aquilo lá. Tipo, pô, como é que eu vou me preparar para entrar em uma arena, sei lá, com 30 mil pessoas? Eu nem sei como é que é 30 mil pessoas na minha frente. E acabou que já aconteceu e foi tudo bem. Eu estava pronta para aquilo, eu treinei para aquilo, eu queria aquilo, eu queria estar naquele lugar. Você trabalha com ele em visualização? Todo dia. Sim. Quando a gente marca a luta, é igual uma rotina de treino normal. Vou treinar, começa segunda, quarta e sexta, das 10h ao meio-dia. E aí, nesse horário, tipo, acordei. 10h, 6h, aí 6h15, eu vou fazer 15 minutos de luta com a menina que eu vou lutar. No caso, foi com a Ariane. Tudo aqui? É, tudo aqui. Aí, tipo, finalizei ela no primeiro round. Beleza, ainda tem mais dois rounds para ganhar. Vou na Coachella agora. Ah, agora vou ganhar por ponto. Ah, vou finalizar de novo. E aí, eu repito isso três vezes ao dia. Nossa. É. Muito bom. Em alguma... Eu vou fazer uma pergunta muito curiosa, tá? Mas é porque me veio essa curiosidade. Em algum momento, você já... A tua mente já... Você pegou se traindo na tua mente e, de repente, você caminhar para... Ih, tô perdendo a luta, não posso. Acontece isso? Várias vezes. Várias vezes. Inclusive, é um pensamento intruso. E aí, tipo, eu tenho... Eu sinto o gosto daquela derrota, assim... Não é, eu não quero isso. Na minha mente, você fala assim, tipo, eu tenho uma biblioteca do lado esquerdo e uma lixeirinha pequenininha pretinha do lado direito. E aí, quando eu penso em alguma coisa que eu não gosto... Qualquer coisa na vida. E mesmo até quando vem esses pensamentos intrusos, beleza, passou. Mas isso aqui não é pra mim. Amassa, eu jogo lá na lixeirinha e começo tudo de novo. Sem dúvida. Tipo, o cérebro até não distingue o que é verdade e o que é mentira. Exatamente. Se você começar a deixar aquela mentira virar uma verdade, ela vai virar verdade. Vai. Você tem que, realmente, anular. Opa, pensamento ruim, saia. Eu pego igual papel, amassa na minha mão, jogo lá, tipo, virei as costas, eu vou seguir minha vida. Exatamente. Trabalhar ali os estímulos que você dá pro seu cérebro. Sim. Pra ele executar aquilo que você almeja. E nesse nível que vocês estão, esse ponto, cara, é mais um tijolinho no muro ali. Exatamente. A pessoa que não tiver isso, a mulher, o homem que não tiver isso ali na competição, vai estar defasado uma parte. E o André, eu vou um pouco mais além, é algo que eu venho falando durante muitos anos. Isso que ela tá falando me alegra muito, porque eu sempre fui um cara que, importante a parte psicológica, só que existe uma cultura muito grande nas artes marciais, de uma forma geral, não só no MMA, que o lutador é casca-grossa. Esse cara é casca-grossa. Casca-grossa. Esse cara é casca-grossa. Então, que vai vencer qualquer obstáculo porque é lutador, né? Porque o próprio nome fala, é lutador, eu não desisto nunca, né? Eu tô pronto pra sair na mão qualquer hora. Aí eu luto com qualquer um. Essas frases feitas que entram na cultura do lutador. E quando o lutador se mostra frágil ao ponto de falar assim, não, cara, eu preciso me conhecer, eu preciso de uma ajuda de alguém que me direcione numa trilha mental que é muito louca, porque vai haver os pensamentos intrusos, os pensamentos também que, às vezes, de supervalorização, que também você deve baixar a bola, né? Essa briga contra o teu ego. Então, quer dizer, é muito legal ver um atleta com essa mentalidade. Olha, não, eu tenho meu treino mental que faz parte junto com meu treino técnico, tático e físico. E é tão importante quanto. Tão importante como. É um combo, cara. É um combo. Se não tiver alguma coisa faltando nesse combo, nessa fatia do bolo, vai dar ruim em algum momento. E é muitas vezes por isso, Carine, e você me corrija se eu estiver errado e você concorda se você achar que eu estou certa. Hoje, você é uma mulher madura, passou por todo esse processo, até antes de chegar no contender, você já tinha essas filosofias, não é só filosofia, já tinha esse conhecimento, esses mecanismos. Por isso que muita gente que chega no UFC, senta pronto, que nem você estava, bate e volta. Porque vai ter que trocar, ou às vezes não bate e volta, mas entra, ganha, perde, 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 fica naquela e aprende a trocar o pneu do carro em movimento, se testando com os melhores do mundo. É muito difícil você entrar lá, vamos dizer, não estando pronto. Uma pessoa que eu vejo desde quando eu comecei a treinar, ela já estava no UFC, foi a Jéssica Andrade. Ela cresceu lá dentro. Exato. Ela trocou o pneu do carro em movimento. Sim, ela é uma mulher que eu olho e falo assim, cara, ela é sinistra demais. E ela aprendeu na prática ali, tipo, na lida, cavando buraco no sol e deu certo, foi campeã da categoria de baixo, né, do peso palha. E é sinistra demais. Sinistra demais. A mente da Jéssica é uma mente privilegiada. Porque ela agora entrou numa derrocada da carreira, mas cara, ela ligou o motor de novo, voltou, subiu a ladeira e está ganhando tudo de novo. E tomou uma outra porrada nesse processo aí com a história do... Várias tomou porradas. De equipe, de mudança de equipe, mas está ganhando em notório. Então, é a mente dela, muito forte. Ela entendeu ali quem ela é, ela se posicionou e falou, não, 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 vou continuar, né? Sim. E isso é muito legal, né? Serve de exemplo para qualquer atleta, independente de gênero, serve para qualquer atleta, uma mentalidade dessa. E vou te falar, eu acho que só para a gente fazer esse assunto Jéssica aqui, a gente tem que voltar para a Karine, mas eu acho que agora ela vai crescer ainda mais, cara. Na equipe que ela está lá nos Estados Unidos, erradicada, sem nenhum problema agora, saiu do lodo ali, vislumbrando esse novo cenário, né? Mas realmente, é um exemplo conseguido, né, cara? E até já pegando esse gancho da questão mental, você estava killer, né? Assassinando todo mundo no UFC, finalizando rápido as meninas. Aí você encara a Ariane e faz uma luta de três rounds. E aí, como é que foi processar isso na sua cabeça? É tipo, não, agora o nível subiu, cada luta é uma história, como é que está a sua cabeça? Porque isso mexe muito com o atleta. Eu estou pegando todo mundo, aí chega um cara que me faz lutar mais rounds, é uma superação ali no processo, né? Cara, isso para mim não foi uma coisa assim, tipo, meu Deus do céu, nunca aconteceu. Porque lá na academia, a gente sempre faz em torno de oito a dez rounds. Então, lutar os três rounds é ok, tipo, eu estou preparada para aquilo. E quando eu for lutar pelo cinturão, eu vou ter que lutar cinco, então está tudo certo. Se houver essa possibilidade. Mas eu estava muito tranquila, porque a gente fez um trabalho muito bem feito na academia. Com as possibilidades de, não, vou ganhar no primeiro round. Beleza, fui lá, finalizei, fiz tudo o que precisava fazer, segui a estratégia. Mas tinha rounds que os meus parceiros de treino falaram assim, não, agora eu vou dificultar para você e você não vai me finalizar no primeiro round. E aí, tipo, isso foi tudo treinado. Então, esses desafios durante a luta, a gente passa no treino, para que quando aconteça na luta, não seja uma surpresa. É normal isso acontecer. E eu sabia que ia chegar uma hora que eu ia fazer os três rounds no UFC. E eu estava até ansiosa para saber como seria a minha reação, tendo que passar pelos três rounds. Mas foi uma excelente experiência, foi muito bom fazer os três rounds. Eu lutei bem, não como eu queria, porque a gente sempre quer decidir, definir a luta. Mas se acontecer os três rounds e eu sair com a vitória, vamos aprender com a vitória. Mas, ô Karine, acho que o Carlão não sabe. Você não esperava lutar três rounds com uma cólica menstrual terrível. Ela estava assim, ela ficou menstruada num vestiário, dez minutos antes de entrar para lutar. Então, já chegou com essa... A gente tem que falar isso. Não sei se você já falou isso em algum lugar ou não. Falei uma vez. Chegou a falar. Cheguei a falar. Então, assim, claro que problemas... Todo mundo vai ter um problema ou outro, raras exceções, que não tem problema com quem entra ali 100%. Mas, assim, você não entrou numa condição que você esperava. Então, isso acho que diz mais ainda da tua garra ali de lutar naquele nível com aquela menina brabíssima, que estava disputando ali posição contigo no ranking, uma menina que você já treinou. São vários elementos. E aí, antes de entrar, de repente, sentiu mal, 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 entrou com cólica e ainda conseguiu. Porque essa seria a desculpa perfeita para você se render. Sim. Não, mas a gente não gosta de se render, não. Mas não seria uma desculpa? Seria uma desculpa. Para você mesma. E aí, voltamos de novo à parte psicológica do negócio. Como eu já tinha comentado com o Patrick, com o mestre, assim, gente, essa data é próxima do meu período. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Vamos treinar, vamos fazer o camp e voltar. Tipo, no pior cenário possível. Cara, minha menstruação veio, o peso travou e foi aquele perrengue. E tudo aconteceu. Do jeito que a gente imaginou, aconteceu. Não que eu estava atraindo aquilo, mas... Estava preparada. Estava preparada. Treinei todos os meses que eu treinei, janeiro, fevereiro, março. Tipo, treinei no meu período, estava com cólica, estava mal. Meu rendimento cai quando o período menstrual vem, porque o corpo da gente, pô, fica... Meu, o que está acontecendo? Tipo, deixa eu ficar quietinha aqui, né? Estou sangrando, estou com cólica. Os nossos hormônios ficam uma loucura. O humor fica bom, fica ruim. A gente chora, a gente grita, a gente quer matar alguém. E tem que lidar com tudo isso. E poderia acontecer na luta. E a gente fez o quê? Trouxe isso para a nossa realidade. E treinamos isso. É muito difícil treinar isso, porque é uma coisa muito atípica. É uma vez no mês. Então, a gente tem que saber como lidar com isso. E a minha cabeça estava preparada para lidar com aquilo. Tipo, ó, deu ruim. E agora, gata? O que você vai fazer? Tá bom, vou engolir aqui a dor, o choro, tudo que estiver aqui. Preciso ir lá, fazer o que precisa ser feito. E eu fiz. Fez. E graças a Deus, a minha equipe toda estava ali, estava me ajudando, eu tive o suporte. E eu fiz o que tinha que ser feito. É, caraca, superação. É. E, inclusive, eu estava até comentando com a Karine, Carlão. É, eu vi entrevistas dela, né? E uma das entrevistas foi com o Diego. Diego Ribas, da AGFAI. E essa menina sempre com esse sorriso radiante. Cara, ele perguntava os negócios para ela, a menina não sorria. Você vai falar? Não. Eu também estou perdido. Fala sobre isso aqui. Desculpa. Depois da luta eu falo. Eu falei assim, caraca. Até ele falou assim, você está braba, né? Você está difícil de responder. Você não está querendo responder hoje mesmo. Eu estou perdendo isso. Está no topo lá. Então, isso é uma coisa que eu não tenho controle. O mestre também sabe, tipo, não, hoje ela está azedo. Deixa ela quietinha no canto dela, ela vai treinar do jeito que ela pode. Mas é muito difícil lidar com isso. Sem dúvida. Não é uma coisa que eu quero fazer. É, tipo, está acontecendo tudo aqui dentro e é muito difícil lidar com tudo. É difícil. Eu sei bem. Eu convivo com várias mulheres. Você sabe. Eu sei bem. Eu tenho um, eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Eu sei bem o que é isso. Eu tenho pós-graduação. É um doutorado. É, uma curiosidade, né? Tipo, nas minhas 10 anos aí, 12 anos que eu estou lutando, essa foi a segunda vez, a primeira vez que isso aconteceu, que eu lutei no meu período. A primeira vez que aconteceu, a gente só fez o corte de peso, que foi a luta que não aconteceu, né? Mas eu não lutei, então a gente não sabia como é que eu ia lidar com a situação. E essa foi a oportunidade de aprender. Tipo, no pior cenário possível, vamos aprender. Mas você imagina se, de repente, isso acontece numa luta pelo cinturão. Ou no contender, sabe? Sim, que é um divisor de águas na carreira. Entendeu? Então, ainda bem. Que foi agora. Que foi agora. E você ainda venceu. Sim. Venceu bem, é uma menina difícil. Não foi na situação mais fácil possível, não. Vou te falar que foi no meio do caminho ali, né? Do processo, né? Sim. Então, acho que é experiência, copo meio cheio. Você conseguiu passar por isso muito bem, enquanto é uma adversária duríssima. E pensando no nível, né? Hoje, onde eu estou, agora vai ficar cada vez mais difícil. E eu vou ter que entender isso e aprimorar o meu jogo para isso. Aprimorar tecnicamente, mentalmente. Porque tudo agora vai ficando mais difícil. Conforme você vai subindo no ranking, o nível vai aumentando cada vez mais. E sem dúvida nenhuma, quando você está ganhando, você tem um alvo nas costas, né? Obviamente, todo mundo observa o vencedor. Quem está ganhando, né? Então, o que ela faz de errado, o que ela faz de bom, enfim. Então, é natural, né? Essa pressão faz parte do jogo e é por isso que é alto rendimento. Se não tivesse pressão, não seria alto rendimento, seria recriação. É essa que é a pura realidade. Qualquer mortal poderia fazer o que vocês fazem quando... O MMA é o caos. O contrário. E você tem que dominar o caos. É simples assim. O caos tem que ser... Você tem que saber controlar o caos, entendeu? Então, o lutador tem que entender isso. Se estiver muito ruim para você, procura uma ajuda de um psicólogo, de um coach, ou enfim, de alguém que possa ajudar você a trilhar esse caminho de caos de uma forma mais saudável. Exatamente. Eu vou falar para vocês. É que para vocês, o Carlão, poxa, veterano, você está... Nem chegou no auge ainda, está em ação. Mas são pessoas de alto nível. Para vocês pode ser muito natural o que eu vou falar, tá? Mas na minha visão, o cara de fora, que está inserido, mas que nunca participou desse processo de lutar, quanto mais eu me aproximo e vejo de perto e converso, mais eu admiro os atletas, vocês atletas. Porque é uma espécie. São pessoas, assim, é... Excelência é 1%. Zero alguma coisa por cento de pessoas que têm capacidade física e mental de aturar o processo. Porque, assim, as pessoas só olham o dia da luta e te julgam e vão nas suas redes sociais e te xingam. Ninguém vê o ensaio, né? Só vê o show. Cara, assim, são seres humanos raros. Seres humanos raros, tá? Quem está no altíssimo nível. E ainda mais vocês, que são testados, vira e mexe, não podem nem usar de subterfúgio para tentar ter um ganho de performance melhor. Ainda mais aqui no Brasil, que tem um problema de suplemento, que é difícil você tomar um suplemento, que não vai ter algum problema, sabe? Lá fora é mais fácil. O PI, você pega o suplemento lá no PI. Dessa vez, inclusive, até peguei. Pô, que bom. Para começar o meu próximo quenve. Agora já estou com os meus suplementos bonitinhos. Perfeito. Se todo mundo aqui no Brasil tivesse essa oportunidade, a galera ia treinar, ia lutar até com um desempenho melhor. Então, assim, cada vez que eu me aproximo, Carlão e Karine, eu mais me admiro, cara. Porque, assim, eu vejo de perto e o processo, cara, é árduo, meu irmão. É muito árduo. É muito difícil, cara. E, assim, o funil para chegar... Nossa, o nível é muito alto, cara. Sempre quando algum atleta que está começando a carreira me procura nas redes sociais, me manda direct e aí quer ser lutador, eu falo, cara, a primeira pergunta que você tem que falar para você, fazer para você, sabe o que que é? Pergunta na fórmula. Eu falo, cara, não tem fórmula, não. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer para você é se realmente você quer isso. Do you want to be a fighter? Já dizia Ben White. Você realmente quer ser lutador, cara? Você realmente quer isso? Pensa uma vez, aí você vai pensar de novo, aí você coloca em vários cenários e você depois volta aqui que eu vou tentar te ajudar a botar numa academia, outra, uma equipe, outra que eu conheço. Mas enquanto isso, tem que se perguntar, velho, porque é uma vida diferente. Somos espécies de... Eu não sou um aposentado, mas é uma espécie de diferentes atletas, porque é uma vida diferente, cara. Não é só a vontade, entendeu? É mais do que a vontade. E isso que as pessoas têm que entender, que é muito mais do que simplesmente eu querer. Existe um processo que envolve a construção de lutador que passa por vários e vários altos e baixos, vários obstáculos e desafios diários, tanto na academia quanto, na verdade, o palco principal, ali o octógono, é um momento de glória, cara. É um momento mais legal, na verdade. É um momento mais legal. Ô, Karine, e para chegar lá? Porque todo mundo olha assim já, ah, vou lutar no UFC, olha para você no UFC. Décimo segundo do ranking, chegando no cinturão, e os katana, pink fight, em treino e mora em alojamento e ganha... Cem reais. Cem reais e ingresso para lutar. Quem ganha? Eu não ganhava nada, não. Na maioria das vezes eu pagava para lutar. Tinha que vender ingresso para pagar a bolsa da adversária, porque senão eu não lutava. E eu não ganhava nada, não. Cansei de lutar de graça. Nossa, senhor. Cara, é uma guerra. É uma guerra. O Valídio fala que é uma guerra e... É uma guerra. É infinita. Pensando numa guerra, assim, você já passou por várias batalhas, mas você tem lá à frente um objetivo. Vamos pensar no futuro, né, André? Sim. Ela é décima segunda do ranking, é um prospecto, né? As pessoas já estão olhando para ela, pô, essa menina está chegando, ela está chegando. Olhando para frente, você tem, assim, um desenho de quem você quer pegar na próxima luta e construir ali? Sempre tem, né? Vale, eu quero... Abra seu coração. Abra o coração. Para com isso, não faz não, homem. A gente sempre tem, só que vamos ser bem realistas, vamos colocar os pezinhos no chão. Então, olhando a minha categoria hoje, lá em cima o top 3 está travado. O resto da categoria tem algumas meninas que é da outra categoria, que é 5-2, que também está ali, está ali, está lá e está ali. E o resto das meninas, a grande maioria, tipo, top 10, por exemplo, que é onde eu quero chegar, eu quero ir para o top 10. E depois top 5. Você está ali praticamente, pertinho, né, Jair? Estou pertinho, mas ainda não está lá. Ainda tem mais um passo a ser dado. E está muito difícil, porque quem não está com a luta marcada, é da categoria de baixo também. E aí, tipo, não está lá e cá. Fica difícil de falar assim, ah, eu quero a fulana, porque eu quero lutar, eu estou aqui para lutar. Deixa eu desenhar, que acho que fica mais fácil a gente conversar, até para quem está em casa entender o que você está querendo dizer. A gente tem Alexa Graço, campeã, que vai lutar com a Valentina Chevetchenko. Exato. E aí, abaixo tem a Manon Fiorou, que está ali já, pronta, é a próxima da fila. Mas vai ter que esperar Chevetchenko e Graço. De repente, a gente vai ter uma terceira luta entre elas, não se sabe. Essa já é a terceira? Ah, essa já é a terceira. Não, vai ter a quarta. Não, não fala isso. Não, não. Essa é a terceira. Ah, não, a que vai ter. É a terceira. Ah, da terceira. Da esfera. E aí você tem a Fiorou, que está ali. Aí, abaixo da Fiorou, você tem a Macy. Erin Blainfield. Macy. Macy. Ah, como é o nome dela, gente? Esqueci agora. A Macy vai lutar com a Rose. É, que é da categoria também. Que é. Então, tipo, já as duas já estão fora de questão. Aí você tem a Caitlin Seminara. É, que está um tempo sem lutar. Está um tempo sem lutar, parece que vai ser mãe. Então. Lutando no projeto. Exatamente. Eu também fiquei sabendo disso. Não tem nem como falar assim, ah, eu quero lutar com você. É. Por um lado, seria bom você lutar com ela, perfeito. Seria uma luta maravilhosa. Por outro lado, ela saindo é menos uma que está no caminho do run. Exato. É pensar nesse lado. É uma posição que você ganha. É um nomezinho riscado ali. Aí você tem Jéssica Andrade, que desceu e vai ficar no 5-2, possivelmente. Ainda mais agora, que vai voar nesse camp novo dela agora. Trace Cortez, Macy Barber. Macy Barber. Mas a Macy vai lutar. Macy vai lutar com a Rose. A Rose do ano maior. Isso. Amanda Ribas, que também 5-2. Fica pulando um lado com o outro. É, mas no 5-2, já viu que a categoria dela é no 5-2, né? É, mas ela fica... Depende do que o telefone vermelho toque. Ela é funcionária. Ela está pronta ali. É compreensível. Ela é funcionária. O telefone vermelho tocou, ela atende e depende. Aí você tem a Vivi. Será que você está marcada também? Valutar agora. Valutar com... Ah, agora me pegou, mas ela vai lutar agora. Edu, fala no nosso ouvido aqui, enquanto a gente vai falar com quem a Viviane Araújo vai lutar. E você tem a Natália Silva, que é outra brasileira que está por ali. Não tem muito para onde correr. Não tem. É, é isso. Tipo, no meu lugar, aqui na minha cadeira, onde eu estou olhando, tipo, está muito difícil você falar assim, apontar um dedo, assim, ó, que ela está com ela. Jasmine e Jazu Davi. Isso, a Jasmine. Que é a... Quem vai lutar com ela agora? A Vivi. A Vivi. A Vivi. Então, a Jasmine já está comprometida ali também. Você não tem muitas opções no momento. Sim. Realmente. É, quando eu falo assim, tipo, ah, eu estou pelo UFC, porque eu realmente tenho que esperar a decisão que eles forem tomar. Não é que é, tipo, ah, eu não gosto de pedir luta, mas se eu for pedir quem eu quero, eles não vão me dar. E quem você quer? A campeã. Quem não quer a campeã? Sim, sim, sim. Eu estou virando lá, né? Mas lembra do processo. É um passo de peraí. É isso. Por isso que eu estou esperando o próximo degrau que você vai colocar na minha frente para que eu possa passar por ele. Então, não sou eu quem decide isso. E não é uma coisa que só depende da Karine. Se depender só da Karine, né? Mas está tudo bem. Tudo certo. Eu não estou com pressa, mas eu também estou com um pouquinho de pressa. Eu estou pronta. Eu estou treinando. Eu estou preparada. A hora que o UFC, se quiser me ligar, me mandar um WhatsApp, até uma cartinha eu aceito. Vou estar pronta para responder. Eu estou aqui. Ó, sendo realista, pezinho no chão, como você falou, olhando aí para essa fotografia. Cara, tem grande chance de você cruzar com a Natália, já na próxima rodada. É, é bem possível. E ela está sem luta marcada. É bem possível. Ela e a Erin Blainefield também estão sem luta marcada. A Erin vem de derrota. Vem de derrota. É uma luta boa. Porque ela lutou pelo cara, mas não fiorou. Foi. Foi. A Erin Blainefield é um lutão. Porque ela te coloca lá em cima. Luta é difícil, tanto quanto com a Natália, mas eu estou pronta para qualquer uma. É isso. E, cara, se você olhar para cima, é Natália, Jéssica, Amanda, você, vivia brasileira. Não tem muito para escorrer, não. É igual no peso palha, pô. Da segunda a décima. Essa mulher é brasileira. Está rica a categoria. Está rica. Essa categoria dela está muito rica. Porque a Manon Fioroa, a Erin Blainefield, são lutadoras muito boas. E aí você tem a Macy Barber, que é muito boa. Então, é uma categoria muito rica. Na Mayunas. Não, a Rose na Mayunas. Ex-campeão pelo palha. Quer dizer, é uma categoria muito boa. Quem ganha, ganha mesmo. Ganha de verdade. Vou falar para você, hein. Assim, fazendo a bola de cristal aqui do Lobo. Como é que é o Leão Lobo, né? Aí é meio imaginário, meu irmão. Bota o turbante. A bolinha ali, a bolinha. Walter Mercado, né? Lindo de ar. Lembra dele? Lembra, pô. Fazendo ali, olhando assim. Minha visão, tá, Karine? Perfeito. Tu pegar uma Caitlyn Chukadian, tá lá em cima, luta boa, pô. Casa com o meu jogo. Casa com o teu jogo. E batendo a Chukadian, já um... Ali um Tyro Eliminator ali, com um topo. Uma Erin, quem quicar ali de graça, o Chevy Chan, com aquele bolo ali. Com a menina Macy Barber, quem vencer da Rose. Aí é entrar no bolo. Aí é entrar no bolo. Ela seria a porta de entrada perfeita do top 5. Ali, que tão meio que segurando o negócio. A Seminara, que hoje é a Caitlyn Chukadian, hoje ela é porteira do top 5. É o porteiro do top 5. Ela é a quinta, eu acho. A porta é a quinta. É por aí, cara. Ela que fez o porteiro ali. Opa, passou por mim, você pode brincar com o time de cima. Eu quero. Vai que rola. Vai que rola. Vamos aguardar. Tô aqui. É isso. É, como eu falei pra vocês, é uma coisa que não depende de mim, né? Depende muito do UFC. Eu falo assim, ó, Karine, ela topou. Bora? Boa. É, eu fui não. Quem você acha mais difícil pra você? A Alexa Graço ou a Chevy Chanco? Nossa, isso me pegou. Pézinho no chão. Pézinho no chão. Eu acho que a Valentina, a Chevy Chanco seria mais difícil. Eu vejo a Alexa se construindo, assim como eu também tô me construindo ainda. Mas você vê tudo que a Valentina já fez pela categoria, a mulher que ela se tornou, a campeã que ela se tornou, a dominância que ela teve também. Foi uma dominância muito grande. Ela, eu acho que a experiência que ela teve e tem, né, como ex-campeã e ainda atleta do UFC, é a majaca, viu? É um baita do abacaxi pra descascar. Polêmica. Posso? Polêmica. Polêmica? Polêmica. Ele gosta, né? Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta, polêmica. Bota a pimenta aí, vai. Eu gosto no bafafá. Vai, diga. Pra mim, a Chevy Chanco ganhou a segunda luta da Graça. Aquela foi empate. Concordo, eu acho que ela vai ganhar na esfera. Eu acho que ela vai ganhar na esfera. Acho que ela vai deixar a esfera em silêncio. Nossa, imagina, cara. Uma noite mexicana. Caramba. Eu acho a Graça uma gracinha. A gente conheceu ela lá no... É, muito bacana. Muito gente boa. Ela é muito boa lutadora, muito boa. Tem ali, ela consegue entender o jogo da Valentina. Sim. Ela consegue entender o jogo da Valentina, mas eu acho que a Valentina venceu a segunda luta e a primeira luta a Valentina menosprezou ali. Foi. Entrou errado porque menosprezou. Era o momento dela segurar e não avançar. Mas, enfim, a Graça, o mérito da Graça, estava treinada e focada em fazer aquilo. Fiz aquilo no vestuário. E fez. E na segunda luta, pra mim, a Valentina venceu. Mas, de qualquer forma, o que vale ter escrito. Foi empate. Mas eu acho que a Valentina, ela é tão obcecada, tão disciplinada, que ela está vindo com uma fome pra essa luta. Isso deixa ela muito perigosa. Muito perigosa. Você imagina como essa mulher vai vir com a faca entre os dentes, cara. Naquela semana de luta... A faca não abala, né, filho? Vai vir com a bala. Não, e na semana de luta, aquelas entrevistas, você vai ver como ela vai estar virada no giraia. E eu conheci ela nessa minha última luta, pessoalmente, um amor, uma simpatia, me trazendo super bem, foi muito solista comigo. Deu a medida nela ali? Poxa, sempre. E aí? Nela e outras meninas que eu conheci por ali. É. O que você viu? O que você viu? Uma mulher muito madura, fisicamente. É. Você olha assim, tipo, a qualidade muscular dela é um negócio impressionante. Eu, tipo, até podia encostar nela, tipo, dá pra sentir que não é de mentira, não, é verdade. É denso. É denso. É. E é grande ou da tua altura, mais ou menos? Minha altura, mais ou menos. 1,63, 1,64. É. É. Braba, né? Eu acho que eu parecia mais alta por conta do cabelo, só, mas eu acho que é a minha altura. Entendi. É, mas também fisicamente, né? Você tem, você é meio longe de linha, né? Muito, cara. Você é longe de linha. Eu não sou tão alta, mas eu sou longe de linha. É longe de linha. Abre os braços aí, Karine. Aí. 1,70, cara. 1,70. 1,70. Sim. Porque o teu jogo é muito implacável, é muito agudo e nem todo mundo tá preparado, né, mestre, pra lutar com gente assim que... Pega, 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 pega. É um jogo difícil. Sabe o que vem de lá, mas não consegue conter o que vem de lá. Exatamente. É mais ou menos isso. É como se fosse uma onda, né? Você tá no mar e você tá vendo a onda vindo, mas e aí? Você não consegue segurar a rojinha. É, vai furar. Mas eu acho que isso é uma qualidade minha, só que foi uma qualidade construída. Como aquilo que eu falei pra você, com o pezinho no chão, um passo de cada vez, um treino de cada vez, uma técnica de cada vez, uma vitória de cada vez. Isso. Não tem que ter pressa. Tipo, ao mesmo tempo que você não tem que ter pressa, você tem que ter pressa. Sim. Você tem que saber dosar isso muito mais dentro da sua cabeça do que no exterior. Uhum. Eu acho que é isso que me dá essa... Sem dúvida. Esse jogo. Achar esse equilíbrio e, como você falou, construção. Quando você chegar lá, você vai estar mais pronta do que hoje, do que você tá hoje. Do que você tava na sua última luta. Aprendizado. Olha o que você passou na sua última luta. Boletou uma vitória com V maiúsculo, fez o que tinha que ser feito, tava em condições complicadíssimas. Isso deve acontecer pra caramba, só que a gente, a maioria das vezes, a gente não fica sabendo, né? Às vezes, tipo, a galera acha que isso é vitimismo. Não é, gente. É uma coisa natural da mulher. Acontece. Eu, Karine, eu nunca usei nenhum anticoncepcional, nada de nada. Então, tipo, meu ciclo é super normal. Vem todo mês, TPM, vem todo mês e tem que... Querendo ou não, tem que brigar comigo mesma. Tipo, ai, eu já acordei de TPM, cansada, com dor. Mas não, filha, levanta, sacode a poeira e, ó, treino. É isso, tem que fazer. É a primeira guerra ali, a primeira luta, já que você tem que transpor, a primeira barreira, tem que transpor ali pra chegar, né? Sim. Pois é. Karine, prazerzaço te receber aqui. A gente ficaria mais duas horas batendo papo aqui, tá? Muito sucesso. É um prazerzaço narrar tuas lutas. É, muito obrigado. Sou fã, já te falei, já falei isso pro Gílio há muito tempo, cara que eu conheço há muitos anos. E só sucesso, arrebenta. Prazer te conhecer pessoalmente, você é um doce. Eu fico impressionado como ela, a Natália, essa gente, um docinho, sorriso, fechou a grande, irmão. Já é. É a caminha que vira. Vai dar vontade de correr. Killer. Killer, killer. Karine Killer Silva, top do mundo do peso, Mosca. Obrigado, querida. E eu que agradeço pelo convite. Tá bom, Carlão? Obrigada. Vamos que vamos. Tamo junto. Nostrão, parabéns, sucesso. Obrigada. Valeu, galera. Essa Karine Silva esteve aqui com a gente, um papo maravilhoso. Uma tarde super agradável. Espero que você tenha gostado. Continue com a gente. Sexta-feira que vem tem mais, hein? Mais um convidado super especial aqui no resenho UFC Fight Pass, na casa do UFC. Tchau. 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 Tchau.